Olá, o Brasil em Pauta está no ar. Com 360 anos de existência, ela garante o direito da população à comunicação postal em um país com dimensões continentais como o Brasil. Estou falando dos Correios, uma empresa pública federal que alcança todos os municípios brasileiros. No comando desse gigante está Fabiano Silva dos Santos, mestre em Direito Político e Econômico e doutorando em Direito, além de especialista em gestão estratégica e de empresas. Seja muito bem-vindo ao Brasil em Pauta. Prazer enorme estar com vocês, Carol. Bom, presidente, o presidente Lula começou o terceiro mandato com a promessa de valorizar, mudar a visão do governo em cima das empresas públicas, algo que estava sendo desconstruído nos últimos anos. e o seu nome foi escolhido para trazer essa valorização para os Correios que estavam na lista de desestatização e foram retirados logo no primeiro dia desse primeiro governo. Como o senhor recebeu essa missão e como tem sido fazer isso acontecer? Obrigado, Carol. Realmente é uma missão grande que me foi dada pelo presidente Lula. O presidente Lula sempre demonstrou um compromisso muito grande com o serviço público, com a prestação de serviço público de qualidade para a população. Então, a primeira medida que ele toma no dia 1º de janeiro, realmente é a retirada dos Correios da relação das empresas públicas a serem privatizadas. Então, o governo anterior vinha com esse intento de privatizar os Correios. E os Correios é uma empresa que é fundamental para a população. Nós que garantimos que a população tenha o direito de comunicação. Nós que garantimos a integração do país. Então, os Correios são uma empresa que garantem a soberania nacional. Então, foi muito importante, de fato, essa medida do presidente Lula. A minha escolha, o presidente sempre deixou isso muito claro, que é para a gente vir para a empresa, valorizar a empresa, modernizar a empresa e mostrar que a empresa pode ser e deve ser bem gerida para a prestação de serviço para a população. Então, é uma missão grande que temos aqui à frente da empresa, porque ela estava sendo privatizada, estava na bacia das almas. Então, a prática geralmente é essa mesmo, de desvalorização do ambiente interno corporativo, desvalorização do quadro funcional, sucateamento da máquina administrativa. Então, a empresa passou por um longo período sem investimentos importantes que garantiriam aí no futuro o nosso desenvolvimento tecnológico. Então, a missão que nós temos aqui na empresa é uma missão desafiadora. Mas eu tenho certeza que conseguiremos aí atingir os objetivos. A empresa hoje tem cerca de 87, 88 mil funcionários, mas já chegou a ter mais de 100 mil, né? Como tantas outras, que o senhor falou, passou por esse período de desmonte, mas já está dando para começar a reverter o quadro? Realmente, olha, o desmonte passou, sim, por um período grande de desmonte. Para você ter uma ideia, a gente não tem qualquer tipo de investimento em publicidade na empresa. Esses quatro anos não houve qualquer tipo de investimento. Então, uma empresa como os Correios, que está inserida no mercado competitivo, que é o setor de encomendas, nós precisamos nos comunicar com a população, mostrar o trabalho que nós prestamos para o país. Então, é fundamental esses investimentos para a nossa empresa. A gente, ao assumirmos aqui a diretoria executiva, como um todo, que somos sete diretores, então já traçamos um novo planejamento estratégico para a empresa, visando colocá-la num outro patamar, para que a gente possa recuperar o valor que os Correios sempre tiveram para a população brasileira. O senhor falou, nós falamos de 88 mil funcionários, né? O senhor disse sobre essa questão da desvalorização do quadro funcional. E algo muito importante para eles aconteceu agora. Depois de sete anos, vocês fecharam acordo coletivo com as federações, sem mediação de tribunal do TST. Como foi? É, isso é um processo que é desafiador, porque aqui nós temos uma complexidade, que nós temos duas federações, temos o segmento, ele é bem dividido, entre o corpo funcional quanto as representações. Então, é um processo longo, um debate, assim, de fato, intenso, que foi ao longo aí de três, quatro meses de negociação, mas eu não tenho dúvida nenhuma. Logo que nós assumimos, eu havia me comprometido a fechar um acordo coletivo em mesa de negociação. Porque quando a gente fecha um acordo nos tribunais, o acordo não é tão vantajoso assim para a classe trabalhadora. Então, foi importante para que a gente mostrasse para o nosso corpo funcional também o quadro da empresa. Eu acho que transparência foi um processo, é um princípio que é fundamental para que a gente siga aqui na empresa. Então, a gente apresentou esses dados para a classe trabalhadora e sentamos na mesa para negociar com base nesses princípios. Então, eu acho que foi um processo difícil, árduo. A democracia, o debate, ele sempre dá trabalho, mas eu não tenho dúvida nenhuma que a gente sai muito fortalecido desse processo. Todo mundo sai hoje mais comprometido e mais focado no desenvolvimento da empresa e na geração de novos negócios. Os Correios já foram considerados em várias pesquisas como a empresa mais confiável do país, muito admirada pela população e perdeu ao longo do tempo um pouco dessa característica. E agora, com essa valorização dos funcionários, com esse novo rumo, essa é uma meta? Voltar a ter o posto de mais confiável, mais admirado do Brasil? Eu acho ainda, Carol, por mais que tentaram sucatear a empresa, por mais que tentaram desvalorizar a nossa marca, eu acho que a marca é muito forte para o povo brasileiro. Acho que somos a única empresa que consegue entrar dentro da casa de cada brasileiro. Então, nós, o bombeiro e talvez o IBGE, que até ontem eu conversava com o presidente do IBGE, nós somos a única empresa que consegue entrar nos lares, que tem o respeito da população. Nós somos a única empresa que órgãos confiam a entrega de produtos que são essenciais para a população. Então, eu não tenho dúvida que, mesmo com essas tentativas, a nossa empresa ainda tem uma imagem muito forte. Mas, sem dúvida nenhuma, ao longo desses 4, 6 anos, a imagem foi cada vez mais desvalorizada, que era justamente para que ela fosse entregue para a iniciativa privada. Então, a gente tem um desafio muito grande agora na empresa, que é recuperar eventuais, eventual desconfiança da população. Então, nós estamos muito imbuídos de colocar a empresa cada vez mais a serviço do povo brasileiro. Foi anunciado recentemente o PAC, né? E agora os Correios vão contar com R$ 856 milhões para a modernização do Parque Logístico Nacional. Conta um pouco para a gente o impacto que vai ter isso. É, justamente isso. A empresa, como eu te disse, ela estava sendo preparada para ser privatizada. Então, ela não investia. Então, ela não investia. Hoje, nós temos uma carência. Nós temos carência de evolução tecnológica. Então, nós precisamos ter um maquinário de ponta. Por quê? Se a gente tiver um maquinário de ponta, a gente consegue, ao invés de processar 200 mil mercadorias por dia, a gente consegue processar 700 mil mercadorias por dia. Então, quem é o beneficiário disso? É a população que vai ter um serviço público mais eficiente sendo prestado, com mais agilidade. Porque hoje, quando eles compram um produto, às vezes não está nem preocupado só com o preço, mas o prazo de entrega. Então, isso é muito importante para a população. Então, o nosso objetivo, com esses investimentos no PAC, é justamente modernizar o nosso parque tecnológico, trazer novos equipamentos que processem a mercadoria com maior agilidade. Vamos também construir um centro de distribuição aqui em Brasília, que é um projeto que estava aqui há 10 anos parado. Nós tiramos o papel, já fizemos a licitação. Vamos construir também um centro de distribuição no Maranhão, que também é uma demanda da região Nordeste e que abrange um pouco da região Norte também. Então, com isso, a gente pretende, na verdade, melhorar a nossa eficiência de prestação de serviços para o povo brasileiro. Então, acho que esse é um pedaço apenas dos investimentos que nós teremos. A gente já está até aqui refazendo aqui as nossas contas, porque nós precisamos investir mais ainda em tecnologia. Só assim a gente conseguirá chegar a um patamar de competitividade que seja importante para nós. No início de junho, o senhor apresentou um plano com 10 ações prioritárias para 2023 a 2025. Tem lançamento de produtos voltados ao comércio eletrônico, para que a empresa se torne o principal operador logístico do governo federal. Tem como destacar algumas dessas novidades para a gente? Hoje, a nossa empresa, o serviço postal, se eu puder te colocar, que é o serviço tradicional em que a gente detém o monopólio, ele está em franca decadência ao longo, e não é aqui no Brasil, é uma transformação internacional. O setor de encomendas também é um setor que é muito competitivo, então isso também faz com que, às vezes, grandes marketplaces, grandes empresas, desenvolvam sua própria logística. Então, isso acaba prejudicando um pouco os correios. Então, a gente, com essas 10 ações a que você se referiu, a gente pretende, na verdade, mudar um pouco o perfil da empresa. Então, nós vamos precisar diversificar um pouco a nossa atividade, procurar novos produtos para que a gente leve para as nossas agências. Então, o objetivo é que, numa agência dos correios, as pessoas possam se dirigir a elas para ter prestação de serviço público, para tirar um documento, que é fundamental, para acessar a plataforma do governo, que é o EGOV, para ter seu benefício de previdência social também, numa agência dos correios. Vários serviços reunidos num só local. Vários, porque nós somos a única empresa pública que está presente em todos os municípios do país. Então, nós somos o representante do governo federal em todos os municípios. Então, é importante que esteja a serviço da população. Então, o objetivo da gente é trazer cada vez mais serviços para dentro dos correios. E quando você cita o comércio eletrônico, é algo que é muito importante hoje para nós e que nós vamos ter uma atuação específica sobre esse setor, sobre o comércio eletrônico. Então, a gente está com um projeto aí que, até o final do ano, a gente vai divulgar, que vai mudar um pouco a configuração da nossa empresa. Com essa crescente popularidade das comunicações eletrônicas, o papel dos correios, o senhor está falando, está sendo transformado, mas tem o futuro garantido nessa era digital também. Sem dúvida. Eu acho que a gente tem que caminhar nesse sentido agora. Essas transformações são naturais, da evolução até tecnológica. Então, nós precisamos estar adaptados a isso. Então, ter o modelo nosso tudo digital, conseguir desenvolver melhor nossas plataformas eletrônicas, transformar as nossas agências num local em que a população se dirija para prestar a prestação de serviço público todo digitalizado, ter painéis lá que a população possa acessar suas informações. Discutimos, inclusive, junto com outros órgãos públicos, IBGE, Ministério da Gestão e Inovação, como a gente vai acoplar esses novos serviços públicos digitais nas nossas agências. Como o serviço postal brasileiro pode ser posicionado em relação ao mundo, aos nossos vizinhos, aos demais países? Referência. Eu acho que é isso. O serviço, os correios brasileiros são referência no mundo. Então, assim, todos os fóruns que a gente participa, sempre a posição brasileira é muito respeitada, porque é uma posição muito técnica, muito qualificada. Então, aqui nós temos um país com dimensões continental, uma dimensão continental. Outro dia eu fui obter a um selo lá no Amapá, tem uma comunidade que ela fica 10 horas de barco, e lá nós temos uma agência dos correios. Então, lá no Bailin, que você for lá, você vai ter uma agência dos correios, e nós somos o elo ali de ligação. Então, nós unimos todas as pontas do país. Para nós, aqui da empresa, isso é muito gratificante. Então, os correios são reconhecidos como uma empresa que, de fato, presta um serviço muito eficiente para a população. Indiscutível essa importância para o país. Presidente, vamos fazer um rápido intervalo, mas já já a gente volta com a nossa conversa aqui no Brasil em Pauta com o presidente dos correios. Até já. Brasil em Pauta já está de volta, e a conversa hoje é com o presidente dos correios, Fabiano Silva dos Santos. Com o presidente, falamos de diversas medidas de fortalecimento da instituição, e uma delas é a ampliação de receitas para que se faça mais investimento em modernização e serviços. O que o senhor pode destacar nessa área? Acho que o nosso foco é esse, ampliação de receita. Então, nós estamos trabalhando bastante nisso. É o que precisamos, porque a gente precisa trazer, de fato, receita para a empresa. Hoje, uma das principais medidas que nós estamos tomando é justamente a apresentação da nossa empresa para os órgãos públicos. Tem muitas prefeituras, governos do Estado, próprio governo federal, que ainda não se utilizam da nossa logística. Então, nós estamos buscando todos eles, procurando reunião com prefeitos, com governadores, para que a gente apresente para eles as soluções que nós temos aqui para a própria logística municipal, estadual e federal. Então, esse é um foco muito grande nosso hoje, é a valorização dessa relação com a administração pública. Também estamos procurando muito as empresas privadas para refazer a relação. Ao longo do tempo, a relação foi se deteriorando. Inclusive, as empresas acabaram criando uma própria logística, porque não encontraram aqui nos correios a prestação que eles esperavam. Então, nós estamos fazendo reunião com todas as empresas, procurando todos os grandes marketplaces, para que a gente se reapresente para eles e apresente uma solução que atenda aos interesses deles. Então, estamos colocando de volta a empresa a prospectar no mercado. E também vamos diversificar os nossos investimentos, a nossa receita, na verdade, vamos trabalhar alguns outros produtos para que a gente leve para as nossas agências. Recentemente, até lançamos um produto que é muito interessante, que é o seguro para a população de baixa renda. Então, nós vamos ter alguma cesta de produtos ali para que as pessoas podem adquirir o seguro nas agências. Então, tem seguro para furto celular, para aquelas saídas, às vezes as pessoas saem com uma bolsa, é furtada a bolsa. Então, são seguros que são acessíveis à população de baixa renda. Então, hoje, de cada 10 brasileiros, apenas um tem seguro. Então, a gente quer popularizar esse mercado de seguros também. E tudo isso por quê? Nós somos uma empresa pública. Então, aqui, nós retribuímos para a população todo o valor que a empresa tem. Então, nós, com a missão constitucional que temos de integrar o país inteiro, então, essas receitas nossas, elas são utilizadas justamente para servir a população, para ter uma agência melhor, para ter um centro de distribuição melhor, para que a gente possa prestar um serviço público melhor para o nosso povo. Então, é por isso que a gente tem que fazer essa modernização, ter máquinas novas, ter novos centros de distribuição. Então, hoje, a gente tem uma nova realidade que é com a mercadoria internacional, que a gente tem um programa do governo federal que foi implementado pela receita, que é o Remessa Conforme. Então, esse programa, ele vai trazer uma grande agilidade também nessas compras internacionais. E, para isso, a gente vai estar com a nossa rede preparada. Então, precisamos investir mais e melhor na empresa. Falar em remessas internacionais é algo que a gente tem que falar para o público. As pessoas anseiam para a chegada dos seus produtos. Há previsão também de melhoria nessa parte do serviço de chegada das encomendas, As famosas encomendas? Sem dúvida nenhuma, né? A blusinha, a blusinha, né? Eu acho que isso é muito importante, porque isso é o que o povo espera. Então, a gente aqui precisa dar atenção para isso. Há muita reclamação, porque houve uma mudança de cobrança desse tributo por parte da Receita Federal. Então, isso acabou gerando, no nosso centro grande internacional, que é Curitiba, gera um acúmulo muito grande de mercadorias. Mas por quê? Porque é um processo difícil mesmo. Mas agora, com esse novo programa do governo, que é o Remessa Conforme, essa mercadoria já vai chegar separada, especificada e checada pela Receita Federal. Então, chegando aqui, a gente já distribui imediatamente. Então, isso vai trazer uma agilidade muito grande para a população. Então, a população vai sentir isso já nos próximos dias, porque o volume de plataformas, as plataformas já aderiram ao programa do governo, e isso já está em fase de execução. Então, hoje, a gente já pode dizer para você que a partir da semana que vem, essa mercadoria vai chegar com muito mais rapidez para os brasileiros e para as brasileiras. Excelente notícia. Até pouco tempo atrás, os Correios eram praticamente o único do setor no país. Mas hoje já tem, como o senhor falou, diversas outras empresas concorrendo com esse serviço de entrega de mercadorias. Qual que é a vantagem que o consumidor tem em escolher os Correios? Confiança. Confiança nos Correios. Quando chega um carteiro ou uma carteira na casa das pessoas, a população pode ter certeza do seguinte. Aquele carteiro e aquela carteira é um profissional que tem todos os seus direitos trabalhistas assegurados. Então, ele não é uma pessoa que está à margem da legislação trabalhista. Então, ele é uma pessoa que é um empregado público, ele tem um compromisso de prestação de serviço com a população. Eu acho que esse é um ponto muito importante. Mas você tem a garantia de ser uma empresa pública. Tudo aquilo que você faz com os Correios, ele é revertido de volta para a sociedade. Ele é revertido em prestação de serviços para o povo brasileiro. Então, é por isso que é importante que as pessoas tenham consciência de que quando selecionam o produto, selecionam os Correios. Porque os Correios, eles terão a garantia de entrega, terão a garantia de que eles estão trabalhando com uma empresa que tem responsabilidade social. E é uma empresa que tem 360 anos, como falamos, mas nos últimos dois anos de pandemia, três anos que vivemos a pandemia, mostrou um papel ainda mais relevante. Onde todo mundo estava em casa esperando que as coisas chegassem lá. Que legado esse período deixou para vocês? Que aprendizados foram tirados da pandemia que vão ser levados daí para frente? Eu costumo dizer, Carol, que nós não entregamos mercadoria. Nós entregamos cidadania para o povo brasileiro. Então, acho que é um pouco esse o papel dos Correios. Acho que ao longo da pandemia, isso ficou claro, sim. A forma com que a empresa, com que o corpo funcional se comportou de prestação de serviço para o povo. O povo estava trancado dentro de casa, mas o funcionário dos Correios sempre levava a mercadoria para eles. Então, acho que isso reforçou muito aqui a importância da empresa. Por mais que a gente estivesse em um governo que não valorizasse esse tipo de relação, um governo que zombou da pandemia, nós aqui nos Correios trabalhamos. Eu também não estava aqui, mas os funcionários daqui trabalharam e serviram ao povo brasileiro. Então, eu acho que isso é muito importante. Nós temos aqui na empresa, Carol, uma das maiores operações logísticas do mundo, que já foi premiada internacionalmente, que é a entrega de todos os livros didáticos. Nós entregamos 200 milhões de livros didáticos por ano. É a maior operação logística que existe. Os dados aqui são todos interlativos, né? São todos assim. Essa é uma operação que interessa diretamente na vida das pessoas. Por quê? Porque é o filho que vai receber o livro, não importa onde ele esteja. Nós vamos chegar e vamos entregar o livro para a criança. Da mesma forma, o Enem. Se você pegar o Enem, aquele dia que é um terror na vida de todos os adolescentes ainda, porque é o processo de competição para ingresso na faculdade, nós que fazemos a logística. Nós que entregamos todas as provas e retiramos as provas dos locais. E isso é uma operação que tem erro zero. Não tem erro. A gente tem um painel gigante de controle sobre isso e monitoramos cada malote que sai e a hora que chegou em cada local do país. Também a logística de medicamentos. Em várias prefeituras do país, governo do estado, nós operamos a logística de entrega de medicamentos, leite, fraldas. Então, e outra que é fundamental para a consolidação da nossa democracia, que é a votação, né? O dia da eleição, as urnas eletrônicas. Então, é por isso que a nossa empresa é muito importante para o Brasil e para o povo brasileiro. O senhor falou em cidadania e vocês trabalham muito com essa área social também, né? Tem diversos programas. Conte alguns para a gente, cite alguns para a gente. Aqui nós temos internamente, ao assumir aqui, a gente começou a trabalhar uma pauta também de inclusão muito forte. Eu acho que aqui é reflexo até da sociedade. A participação feminina aumentou bastante aqui na gestão. Eu digo na alta gestão, não digo na alta gestão. Acho que a gente tem um número recorde de superintendentes regionais nomeadas, que são mulheres. Temos também na diretoria executiva duas mulheres. Temos também um programa de inclusão da população negra, da população LGBTQIA+. Acho que isso para nós aqui é muito importante. E no plano nacional, pretendemos aí voltar, porque os Correios deixaram de investir. Antigamente, você via, investíamos em esportes, em obras sociais. Patrocinavam, né? Patrocinavam. Patrocinavam o país. Nós patrocinávamos. Isso tudo foi cancelado pela gestão anterior. Então, nós vamos retomar isso sim. Os Correios vão voltar a investir em esporte, vão voltar a investir em projetos sociais, porque isso é muito importante para nós aqui também. E até no âmbito interno aqui também, quando você se referiu ali ao acordo coletivo, nós incluímos uma cláusula que foi muito importante, que é a concessão de bolsa de estudo para a graduação dos carteiros. Então, a gente até usou uma frase que ela é verdadeira. O carteiro e a carteira podem virar doutor também, vão poder virar doutor também. Eu acho que isso vai ser muito importante para o quadro funcional e para a empresa, para a própria valorização da empresa. Então, sobre o social, nós temos também uma agenda muito forte que envolve o ESG, que é a responsabilidade social, ambiental e de governança. Então, temos medidas aí, colocamos isso como um dos principais projetos estratégicos que nós temos na empresa, que é o fortalecimento dessas medidas de sustentabilidade social, ambiental e da nossa governança interna. Temos também o Papai Noel dos Correios, que é muito querido e aguardado. Sem dúvida nenhuma. Eu acho que é uma das ações mais bonitas que existem aqui na empresa. A gente já começou a se preparar para algumas inovações esse ano. Eu me lembro que, quando eu não estava na empresa ainda, estava nas minhas atividades, sempre me dirigia à agência dos Correios para pegar a cartinha também. Então, hoje é muito legal estar aqui à frente da empresa e poder participar desse processo. Então, tenho certeza que vai ser uma linda ação que a gente vai fazer esse ano para o povo brasileiro. Vamos voltar um pouquinho aí nessa questão da ambiental, de sustentabilidade. Como vocês estão trabalhando para reduzir a pegada de carbono que tem nessa linha dos Correios sustentáveis? Isso é uma pauta que é muito importante. Carol, eu estive até em um seminário internacional há poucos dias para discutir justamente esse papel dos Correios, para onde os Correios no mundo estão caminhando. E, sem dúvida, a preocupação ambiental é uma preocupação muito grande. Aqui também, assim que assumimos, a gente já colocou isso como um dos projetos estratégicos, que é o projeto de ESG. Então, aqui nós somos uma empresa que emite muito carbono, porque a nossa atividade é transporte. A gente tem um modal terrestre no Brasil que ele é muito forte. Então, assim, temos um projeto de redução grande de carbono para os próximos anos. Então, acho que agora, finalizamos até a semana passada uma licitação em que a gente já colocou acho que 100 furgões. Nós já contratamos que são furgões elétricos, motos elétricas, bicicletas elétricas, bicicletas normais também. A carreta é difícil, porque ainda não tem uma tecnologia específica para carreta, mas a gente tem uma pauta aqui e um projeto específico que a gente está discutindo com o governo, inclusive com fontes de financiamento, que é a substituição mesmo da nossa frota por uma frota elétrica. Então, aqui nós temos no nosso símbolo o verde, o amarelo, o azul, o branco e nós vamos colocar também Correios Verde. Então, nós vamos sim fazer com que a empresa seja sustentável ambientalmente. Tá certo. Muito obrigada pela entrevista e parabéns pelo trabalho. Alina, obrigado. Bom, essa foi a minha conversa com o presidente dos Correios, Fabiano Silva dos Santos. Se você quiser rever essa entrevista ou as outras do Brasil em Pauta, siga as nossas redes sociais. Obrigada pela companhia e até o próximo programa. Obrigada pela companhia e até o próximo programa.